Se o amor nos deixar, a terra desabar E o tempo nos mudar, irei estar sempre aqui A chama se apagar, se a idade não perdoar Quando não me ouvires cantar, eu não sairei daqui Se tu pensas em mim, como penso em ti Temos tudo então para poder voltar ao sonho outra vez Se tu dizes que sim, sei por onde a seguir Que esperamos para querer voltar a ser só tu e eu Se o brilho acabar e um dia for demais para dar E o nosso olhar não se cruzar Ficarei por aqui, mas o amor já nos deixou O mundo desabou, mas o tempo não mudou O que foste para mim Se tu pensas em mim, como penso em ti Temos tudo então para poder voltar ao sonho outra vez Se tu dizes que sim, sei por onde a seguir O que esperamos para querer voltar a ser só tu e eu E mostramos depois que nada se constrói Sem que sim, sei por onde a seguir Sem que antes tenhas errado a tentar Se tu dizes que sim, sei por onde a seguir O que esperamos para querer voltar a ser só tu e eu Só tu e eu Só tu e eu Só tu e eu Que tal você quer dar Dino Dino A CIDADE NO BRASIL